Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Essa é a semana da Independência do Brasil. Nessa semana você vai estudar com a gente muita coisa legal sobre essa data tão importante. Como sempre, teremos muito conhecimento para que você estude e aprenda aqui com o nosso time de professores. E olha só algumas imagens que a galera esperta e inteligente do Vem Aprender mandou aqui pra gente. Tchau. 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 sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção, vão começar as aulas do primeiro ano do Ensino Fundamental. A liberdade já ranhou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjavam na perfilha azul tordil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó Brasileiro, já com barbo, barbo jovenil. Do universo entre as nações, escondece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, escondece a do Brasil. brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vem aí, ciências humanas. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Graziella, lá da Escola Zenei da Chinerman. E hoje eu vim trabalhar com vocês os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano. Para a gente começar nossa aula, eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês. E com todo o capricho, vamos anotar a data de hoje. Então, vamos lá. Anotem aí. Hoje é dia 7 de setembro de 2020. Anotaram? Anotaram? Agora, pulem uma linha e escrevam ciências humanas. Isso! Muito bem! Agora, eu vou pedir que vocês deixem o caderno um pouquinho do lado. Daqui a pouco a gente volta para fazer o registro da nossa aula. Vamos ver agora qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da nossa aula é reconhecer o significado das datas comemorativas. Reconhecer o significado das datas comemorativas? Será que esse objetivo tem alguma coisa a ver com o dia de hoje? Com a data de hoje? Vocês prestaram atenção numa música que tocou no início do programa? Vocês já ouviram ela? Conhecem ela? Já ouviram ela na rádio, na TV, na escola? Vocês sabem qual é essa música? Muito bem! Acertou quem disse que é o hino da Independência do Brasil. Hoje, dia 7 de setembro, comemoramos o dia da Independência do Brasil. Mas, você sabe o que é a Independência? Vamos junto comigo assistir um vídeo que fala sobre essa data? Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e, em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Mas, Portugal queria, de qualquer forma, que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi, então, que no dia 7 de setembro de 1822, as margens do Rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil. Com um grito, independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal. Tornou-se um país livre. Legal o vídeo, né? Mas, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Lá, vocês viram que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles descobriram a nossa terra. Mas, vamos pensar um pouco. Será que é possível a gente descobrir algo que já tem dono? Não, né? Não, né? Na verdade, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já haviam pessoas vivendo aqui. Que eram os povos indígenas. Os portugueses apenas colonizaram a nossa terra. Mas, vamos entender um pouquinho melhor como aconteceu essa história? Vamos aqui para a nossa tela. Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal rumo à Índia. Mas, no meio do caminho, houve um problema de navegação e os portugueses chegaram aqui no Brasil. Quando eles chegaram na nossa terra, eles perceberam que o Brasil já era um país habitado pela população indígena nativa, que já tinham seus costumes, suas tradições. Anos, mas anos depois, a família real portuguesa e Dom João VI saíram lá de Portugal e vieram morar aqui no Brasil. Mas, tempos depois, em 1821, eles voltaram lá para Portugal e deixaram aqui o seu filho regente, Dom Pedro, como príncipe regente do nosso país. Portugal queria que o Brasil fosse colônia, mas os brasileiros e Dom Pedro, que viviam aqui, não queriam mais que o nosso país fosse pertencente a eles. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, ocorreu a independência do Brasil. E, a partir daquele momento, o Brasil não era mais um país dependente de Portugal, era um país livre. Vocês viram lá que, na nossa história, apareceram vários personagens, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns aqui. O primeiro, vejam essa imagem aqui. A primeira imagem, ela é de Dom Pedro. Dom Pedro foi um dos principais, o protagonista da independência do Brasil. Ele foi o primeiro imperador do nosso país. A segunda imagem, vocês conhecem ela? Já viram essa mulher? Ela é Leopoldina. Ela era lá da Áustria e ela foi a primeira esposa de Dom Pedro. Uma curiosidade sobre ela é que o casamento entre ela e Dom Pedro foi feito por meio de procuração, que é um documento. Na verdade, eles não se conheciam pessoalmente, né? Eles, tanto que no dia do casamento, Dom Pedro nem estava presente. Ele foi representado pelo tio da Leopoldina. O casamento deles, na verdade, foi uma aliança entre Portugal e Áustria, uma aliança política. Uma outra curiosidade sobre a Leopoldina é que ela gostava muito do nosso país. Tanto que ela abraçou o nosso país como o país dela, os brasileiros como seu povo e a independência como sua causa. Ela foi uma das responsáveis, uma das grandes responsáveis pela independência do Brasil. A terceira imagem é uma tela que se chama Independência ou Morte, mas ela ficou conhecida como Grito de Ipiranga. Ela foi pintada pelo artista brasileiro Pedro Américo. Essa imagem representa a cena da independência do Brasil, que, como a gente viu, aconteceu lá no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Essa imagem não relata com exatidão o que aconteceu no dia da independência. Pois vale lembrar que, nessa época, não existiam fotografias. E ela, na verdade, foi fruto, foi produzido pela imaginação do pintor. Pois seria impossível ele reproduzir fielmente o que aconteceu. Tanto porque houve uma grande diferença entre a data que foi feita a obra e quando aconteceu a independência. E também porque faltavam pessoas relatando o que, de fato, aconteceu. Então, essas três imagens aqui, elas fizeram parte daquela história que eu contei para vocês. Agora, eu quero pedir que vocês me acompanhem aqui. Eu trouxe mais duas imagens para a gente prestar um pouco de atenção nelas. A primeira imagem, eu quero que vocês prestem atenção e me digam, essa imagem aqui. Essa imagem aqui. Eu quero que vocês me digam se ela tem alguma relação com alguma imagem que vocês já viram, que vocês conhecem. Quero que vocês prestem atenção nas cores, nos formatos, no desenho. Ela lembra alguma coisa, né? Agora, eu quero que vocês vejam essa segunda imagem comigo, esta daqui. Essa imagem também, se a gente for pensar um pouco, ela é parecida com a primeira que eu mostrei, né? Principalmente nas cores. Prestem bem atenção. Será que vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Vamos lá para a nossa tela. A primeira bandeira que eu mostrei para vocês é a primeira bandeira do Brasil independente. Quando o Brasil se tornou independente, eles adotaram essa bandeira. As cores, elas foram escolhidas por Dom Pedro e o desenho da bandeira foi feito pelo pintor francês Debré. Vocês podem ver que ela tem um fundo verde, um losango amarelo e o centro dela são as armas imperiais. A nossa segunda imagem é a bandeira provisória da República. Quando o Brasil deixou de ter um imperador e passou a ter um presidente, eles adotaram essa bandeira. Mas por que uma bandeira provisória? Ela foi provisória porque ela durou apenas quatro dias. O desenho dela, ela lembra muito a bandeira dos Estados Unidos. Mas, vamos voltar aqui para a nossa bancada. Vocês lembram da nossa bandeira atual? Vocês já viram ela? Eu vou pedir que junto comigo a gente faça a montagem da bandeira. Então, eu trouxe alguns materiais para que a gente possa construir a nossa bandeira. Primeiro, eu trouxe um retângulo verde. Trouxe um losango amarelo, que eu vou colocar aqui no canto. Um losango amarelo, que eu vou deixar aqui. E um círculo azul. Muitos de nós aprendemos que a bandeira, as cores dela têm significados. Que o verde representa a nossa flora, nossas florestas, nossas matas. O amarelo representa o ouro. E o azul representa o céu. Mas essa interpretação, na verdade, é mais poética, mais afetiva, mais carinhosa. Uma vez que as cores da bandeira têm seu significado na história portuguesa. Nos fatos relevantes que aconteceram na história portuguesa. Então, enquanto eu for montando a nossa bandeira. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a origem. O significado dessas cores. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o meu retângulo verde. O verde, ele é uma homenagem à família Bragança. Que era a família de Dom Pedro. Vejamos aqui. Vou pegar agora o nosso losango amarelo. Que representa a família da princesa Leopoldina. Vamos colocar aqui bem certo. O azul, que representa uma homenagem à Santa Maria. Que era a padroeira de Portugal. O branco, que é essa parte aqui. Representa, simboliza o desejo de paz. E essas estrelas, estão vendo que tem várias estrelas aqui na nossa bandeira? As estrelas, elas simbolizam os estados brasileiros. Então, são os 26 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos 27 estrelas aqui. E essa bandeira, ela é a nossa bandeira atual, oficial. Ela é um símbolo muito importante da nossa história. Falando em história, vamos voltar um pouquinho lá na história da chegada dos portugueses. Vocês lembram que quando eu falei que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam pessoas vivendo aqui, que eram os povos indígenas? Pois é, essa história não acaba por aí. Aconteceu muito mais coisas. Tempos depois, começou o período da escravidão. Os negros, eles foram trazidos... Vamos voltar lá para a nossa tela. Os negros africanos foram trazidos lá da África em navios negreiros. Então, vejam ali. Eles foram trazidos lá da África em navios negreiros. Eles foram escravizados. A mão de obra deles foi principalmente utilizada para a agricultura e para a mineração. Esse foi um período muito triste da nossa história. Com o passar do tempo, houve o fim da escravidão. Então, chegaram aqui no Brasil os europeus e os asiáticos. Eles substituíram essa mão de obra escrava. Também trabalharam bastante no nosso país. Mas se a gente pensar, o nosso país é muito diverso. Tem muitas culturas. Isso foi graças à miscigenação, à mistura dos índios, dos negros, dos portugueses, dos europeus, dos asiáticos. Toda essa mistura, cheia de culturas, de hábitos e costumes, formaram o nosso país. Essa cultura diversa, com pessoas diferentes. Se vocês olharem aqui na nossa imagem, todas as pessoas são diferentes. Então, cada um de nós temos um pouquinho de toda essa cultura. E esse é o nosso Brasil, o nosso país, a nossa pátria. Vamos pegar agora o caderno de vocês e vamos fazer o registro da nossa aula. Lembra que lá no caderno vocês já anotaram uma data, já escreveram ciências humanas? Agora, nós vamos pular uma linha e vamos escrever independência do Brasil. Então, anotem lá, independência do Brasil. Anotaram? No restante da folha, eu vou pedir que vocês façam um desenho bem bonito da bandeira do Brasil. Lembra aquela bandeira que a gente montou? Vocês vão fazer uma bandeira bem bonita, bem colorida. Vamos lá retomar o objetivo da aula de hoje. Lembram que o nosso objetivo era reconhecer o significado das datas comemorativas? Será que a gente alcançou esse objetivo? Sim! A gente reconheceu qual o significado da independência do Brasil. Então, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Queria agora fazer um agradecimento muito especial às professoras que fizeram parte da nossa aula. A professora Daniele, lá da Escola Zeneida Chinerman. A professora Carla, lá da Escola Judite Macedo Silveira. A professora Aderilse, lá da Escola Paulo Grote. E a professora Luana, lá da Escola Sebastião dos Santos e Silva. Então, a nossa aula fica por aqui. Quero mandar um grande beijo para todos. Continue ligado nas aulas e até a próxima! Vem aí! Língua Portuguesa Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Que bom estar com vocês novamente! E estaremos juntos nesta semana. Vamos lá então ver os objetivos da nossa aula? Acompanhar a história lida pela professora. Relacionar imagens com palavras. Identificar o fonema M e suas representações por letras. Não esqueçam! Estejam com o estojo de vocês, com lápis, borracha, todo o teu material. E o caderno também. Usaremos bastante esta semana. Vamos lá então? Pega teu caderno e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 7 do 9 de setembro de 2020. Segunda-feira. Pula uma linha e coloca o teu nome. Ah, e vocês já viram que hoje nós comemoramos uma data bem importante, não é mesmo? A Independência do Brasil. Hoje é feriado. Então chama o papai, a mamãe e toda a tua família para assistir a aula junto com você. Ah, mas hoje eu quero contar uma história para vocês. A história chama-se A Cesta de Dona Maricota. Quem escreveu esta história foi a Tatiana Belinck. E as ilustrações foram feitas por Martinez. Olhem a capa do livro. O que vocês estão vendo nesta imagem? A Dona Maricota. É, ela já é uma senhora. E nós vamos ver o que aconteceu com ela. E muitas frutas, legumes e verduras. Vamos lá então para a história? Dona Maricota, boa cozinheira. Voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na despensa e na geladeira. E deu um suspiro. Ufa! Que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas, maduras, todos animados depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou. Olhem, sou o mais belo. Sou louro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate, não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem pra mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então, a laranja falou bem amável. Melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo, o espinafre gritou. Não tem erro. Sou verde e saudável. Sou cheio de ferro. Falou a cebola. Aqui, atenção, saudável sou eu, boa pro coração. E disse a ervilha. Eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. Logo, o limão disse. Quem é que não vê? E tenho a vitamina preciosa, a tal C. Mas nisto, aparece Dona Maricota. E as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda sua glória, viraram sopão. E acabou-se a história. Vocês viram que história legal? Hum, esta história fala da Dona Maricota, que foi à feira e voltou com a sua cesta cheia de frutas e verduras. Hum, quanta coisa gostosa. Quantos alimentos gostosos ela comprou. Mas vocês viram o final da história? Olha, as frutas viraram uma deliciosa compota. Hum, sabe aquele docinho de passar no pão? Ai, que gostoso. E as verduras e os legumes? Hum, foram para a panela, viraram um sopão. Hum, espero que você goste, que você coma bastante frutas, verduras, legumes para ficar forte. E eu trouxe agora aqui um o que é o que é. Hum, vocês vão me ajudar. É uma raspadinha. Olha só, essa raspadinha tem a resposta do o que é o que é. Vamos ver então? Olha só, leiam aqui comigo. O que é o que é? É todo vermelhinho, de cor amarelinha. Quando está madura, aparecem as pintinhas. Hum, o que será? Será que é a banana? Será que é a melancia? Ou será que é o mamão? Vamos raspar? Vamos ver qual é a resposta? Olha só. Qual é a primeira letra? A letra B. Qual destas frutas começa com a letra B? Hum, tem gente que já adivinhou. Ba-na-na. Muito bem. Parabéns para quem adivinhou. Vamos para a próxima? Olha só. Mais uma aqui. O que é o que é? Sou marrom por fora, branco por dentro e sou muito duro. Sou... Será que é o kiwi? Será que é o coco? Ou será que é o abacaxi? Vamos descobrir? Vamos lá então. Vamos ver qual é a primeira letra. Cadê a letra? Olá? Apareceu a primeira sílaba. É a sílaba... CO. Qual destas palavrinhas aqui começa com CO? CO. Ah, eu ouvi alguém falando. CO. 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 Muito bem. Olha só. Está aqui no meio. CO. CO. Vamos para mais uma. Olha só. O que é o que é? É todo vermelhinho. Tem folhinhas verdinhas. E para ficar bonito, tem pintinhas pretinhas. É o... Olha só. Tem o morango, o pêssego e o coco. Vamos descobrir qual é a resposta? Vamos lá então. Vamos raspar aqui. Olha lá. Já apareceu a primeira letra. É a letra... M. Qual destas frutas começa com M? Vamos ver. Olha só. Vou raspar a segunda letra. E formou a primeira sílaba. A sílaba... Mo. Ah, tem gente que já descobriu. É o morango. Olha lá. Descobrimos já a resposta. Morango. Olha, vocês estão indo muito bem. Vamos para mais uma? O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinhos, mas não é roseira. O que será? Qual fruta que tem coroa, mas não é o rei? Tem espinhos, mas não é a roseira. É o morango, a uva ou o abacaxi? Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá. Olha só. A primeira letrinha é... A. Qual destas frutas que começa com A? Olá! Já me responderam. A. 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 Vamos lá, tem mais uma. O que é? O que é? Pitangueira dá pitanga. Bananeira dá banana. Laranjeira dá? Um pé de laranjeira. Qual será que é a fruta que ela dá? Será que é a laranja, morango ou maçã? Vamos descobrir? Vamos lá. Primeira letrinha é a letrinha L. Qual destas frutas começa com L? Laranja, morango ou maçã? Muito bem! Eu ouvi criança falando laranja. Olha como que nós escrevemos laranja. Começa com L. E vamos para o último. Último, o que é o que é? Com raspadinha. Vamos lá. O que é o que é? Posso ser verde e não sou alface. Venho em cacho e não sou banana. Quem sou eu? Será que é a maçã? Ou será que é a uva? Olha só! Sou verde, mas não sou alface. Venho em cacho e não sou banana. Vamos descobrir? Vamos lá! E a primeira letrinha é... Olha, é uma vogal. Qual é esta vogal? U. Então está fácil. É a uva. Vamos ver se é uva mesmo? Olha, muito bem para você que falou uva. Você acertou. Olha só que descobertas, né? Que legal! Mas vocês sabem? Eu falei o nome da senhora. da vovozinha que foi a feira. Quem lembra o nome dela? Hum? Maricota! Vamos escrever o nome dela aqui? Olha só! Ma. Ma. Qual será que é a primeira letrinha que eu vou usar? Olha aqui, ó. Ma. Ma. Quem pode me ajudar? Ma. Começa com M. Muito bem! Então vamos por aqui. A primeira letrinha, que é a letrinha M. Mas esta letrinha M, ela está com uma vogal. Ma. Ma. Qual é a vogal? Olha aqui para a minha boca. Olha. Ma. Muito bem! É a vogal A. Então o M está junto com o A. E assim eu formei ma. Ma. A segunda sílaba. Ri. Ri. Quem será que é o Ri? O R. Aqui no nome da maricota, o R é fraco. E também está com a vogal I. Ma. Ri. Co. Co. Quem que faz este som? Co. O C. E qual é a vogal que eu preciso colocar do ladinho do C para ele ter este som? Co. A vogal O. Muito bem! E para terminar, falta mais uma sílaba. Qual é a outra sílaba? Ta. Ta. O T e o A. Olha só! Nós formamos o nome da Maricota. A dona Maricota. A senhorinha da nossa história. Agora olha aqui para mim. Eu vou ensinar você a fazer uma outra maneira de vermos quantas sílabas tem o nome da Maricota. Então, é cabeça, ombro, peito e barriga. Vamos ver então? Então vamos lá! Faz junto com a professora. Ma. Vai todo mundo fazendo junto. Ma. Ri. Co. Ta. A primeira sílaba é o Ma. É a sílaba da cabeça. Sa. E a segunda sílaba? Ri. É a sílaba do ombro. Co. É a terceira sílaba. E a última sílaba? Ta. Quantos movimentos eu fiz? Ma. Ri. Co. Ta. Quatro movimentos! Então tem quatro sílabas esta palavra. Ma. Ma. Ri. Co. Ta. Vamos ver agora aqui no cantinho da boca? Lembram esse? Vocês já sabem. Vamos lá! Ma. Ri. Co. Ta. Quatro sílabas. Então está certo. Agora nós vamos ver só a sílaba Ma. Que é a primeira sílaba do nome da Maricota. Vamos conhecer a família do M. Então vamos lá. Preciso da ajuda de vocês agora. Olha aqui. Nós já temos o nosso tabuleiro. Vamos achar a letra M. Olha só. E como que eu escrevo a letra M? Ah, eu começo de baixo para cima. Olha aqui o dedo da prof. Sobe, desce, sobe, desce. É assim que eu faço a letra M. Então vamos ver. O M, ele é amigo das vogais. Então eu trouxe aqui as fichas do M com a vogal. Tem aqui. Leia comigo. Mo. Mi. Mu. Me. E ma. As cinco sílabas. Então vamos lá. Quando o M fica juntinho do A. Quando ele dá a mãozinha para o A. Qual é o sonzinho que forma? Ma. Então é o M e a vogal A. Olha aqui. Ma. Mas o M, ele também dá a mãozinha para a vogal E. Onde será que está? Será que é esta primeira aqui? Não, né? Esta daqui é com o O. É o M com o E. Com a vogal E. É a segunda sílaba. E quando o M dá a mãozinha, fica junto com o I. Que somzinho que forma? Mi. Muito bem. E quando ele está junto com o O? Forma? Mo. E quando está junto com o U, forma? Amo. Agora vamos ver. Uma palavra com o M. A mala. Olha aquela mala de viagem, né? Uma palavrinha com o M. A mesa. Uma palavrinha com o Mi. O Mico. Aquele macaquinho. Uma palavrinha com o M. Moto. Olha, os meninos gostam, né? Moto. E uma palavrinha com o M. O muro. Olha, é completa a família do M. Má, Mé, Mi, Mó, Mô. Muito bem. Agora pega o teu caderno e vem comigo aqui na tela. Vamos escrever o nome de algumas frutas que começam com a letra M. Então vamos lá. Então você já colocou o cabeçalho, né? Ali já colocou a data. Hoje é segunda-feira. Escreve agora. Frutas. Vamos escrever três frutas, tá? Só três frutas. A primeira é? Manga. Manga começa com a letra M. Manga. Escreve lá. Bem bonito. Vamos para a segunda palavrinha. Morango. Olha, uma palavrinha maior. Tem mais sílabas, mais letrinhas. Morango. 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 E a última palavrinha é? Mamão. Olha, na palavrinha mamão tem dois M. Nas duas sílabas tem a letrinha M. Então estas palavras aqui que nós escrevemos são frutas que começam com a letra M. M de maricota. Muito bem. Parabéns pela tua participação hoje aqui comigo na nossa aula. Agora vamos chamar a professora Célia. Ela vai contar, ela vai ler uma história para vocês. Tchau. Olá, crianças. Tudo bem? Aqui é a professora Célia. A professora Kioma convidou novamente a professora para vir contar o Leia para mim. E como vocês estão vendo, eu estou com uma gravata. Então quer dizer que hoje o dia é muito importante. É um dia muito especial. Vamos ver o que ela deixou aí no nosso baúzinho? Ah, uma linda coroa. Quem que usa a coroa? A rainha, o rei, os príncipes, os imperadores. Que legal. Então vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui na maleta. Opa! Ah! Diz assim. Viva o Brasil! Quem é o Brasil? Ah, nossa pátria. O nosso querido país. E hoje, 7 de setembro, é muito importante. Vamos ver aqui. A história da independência do Brasil é muito bonita. Não é uma história inventada como essas que nós contamos para vocês. É uma história de verdade. Quer dizer que é um fato real. Aconteceu mesmo. Aconteceu sabe aonde? Aqui no Brasil. O personagem principal dessa história é um príncipe português chamado Dom Pedro I. Ele era filho de Dom João, um rei do Reino Unido de Portugal e Algarve. Naquele tempo, a corte portuguesa, mais de 15 mil pessoas, tinha vindo morar no Brasil por causa de uma guerra que acontecia por lá. Quando acabou a guerra, a corte portuguesa voltou para Portugal e aqui ficou o nosso herói, Dom Pedro I, príncipe regente do Brasil. Ele ficou reinando nas nossas terras. Mas sabem o que aconteceu? Portugal queria continuar mandando em tudo aqui no Brasil. O povo brasileiro começou, então, a brigar com os portugueses porque não queria obedecer. Então, Dom João mandou o seu filho, Dom Pedro I, voltar logo para Portugal, que era a sua casa onde ele morava. Mas o povo daqui gostava muito do príncipe, então, pediu muito para ele ficar. O coitado do príncipe ficou nisto. Fico ou não fico? Fico ou não fico? Mas no final ele resolveu. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E ele ficou nisto aqui no Brasil. O pai dele, como todo pai, ficou aborrecido com a desobediência do filho. E disse que de castigo ele ia mandar ao Brasil tropas portuguesas para controlar tudo direitinho. A confusão foi crescendo. O Brasil querendo ser independente e Portugal querendo mandar no Brasil. Até que, no dia 7 de setembro de 1822, o nosso herói, o príncipe Dom Pedro I, nas margens do Riacho I, em São Paulo, puxou a espada e gritou, independente ao morte! E o Brasil ficou independente de Portugal, finalmente! Essa história é comemorada todos os anos, no dia 7 de setembro. E então, viva o Brasil, o nosso querido e amado país! Um beijão, crianças, e até a próxima Leia Para Mim! Vem aí! Educação Física! Oi, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem! Meu nome é professora Lilian, e o tema da nossa aula de hoje é um esporte muito conhecido por vocês. É um esporte que vocês já praticam desde que vocês começaram a andar. Como assim, professora? Então, nas brincadeiras que vocês fazem aí em casa, na escola, vocês correm? Tem algumas brincadeiras que vocês correm? Tem, né? Claro que nem todas, mas muitas brincadeiras é concorrida, não é verdade? E algumas outras brincadeiras? Vocês saltam? Vocês pulam? Sim, também! Não só em brincadeiras, mas às vezes vocês estão andando na calçada com a mamãe, vocês verem alguma pintura na calçada, vocês não saltam por cima daquela pintura? Sim, né? E em outras brincadeiras que vocês estão com a bola, por exemplo? Vocês lançam a bola? Ou vocês ficam segurando a bola sem parar? Não, né? Vocês lançam a bola, não é verdade? O nome desse esporte é atletismo. Atletismo, professora, não conheço. Pois é. Vocês correm, vocês saltam e vocês lançam. Então, vocês praticam o atletismo, que é o esporte base de todos os outros esportes. Se vocês forem ver os outros esportes, todos os outros, ou vocês vão correr, ou vocês vão saltar, ou vocês vão lançar, ou vocês vão fazer as três coisas juntas, não é verdade? Então, por isso que eu digo, vocês estão conhecendo o nome. Atletismo, mas vocês já praticam esse esporte há muito tempo, certo? Então, hoje, para a nossa primeira atividade para mostrar para vocês, eu vou convidar a professora Cláudia e a professora Marciele para mostrar para vocês alguns movimentos básicos da corrida. E eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, junto com as professoras, pode ser? É bem tranquilo. E a gente já vai aproveitar para aquecer um pouquinho o corpo também. O primeiro movimento básico da corrida é assim. Vocês vão fazer de conta que vocês estão correndo no lugar com passinhos bem curtinhos. Assim, as profs estão fazendo para vocês verem. Entenderam mais ou menos como é que é? Agora, vocês vão fazer junto com as profs. Vamos lá, profs. Fazendo. E eles fazendo junto com vocês. Certo? Passinhos curtinhos e rapidinhos no lugar. Aí, na casa de vocês, vocês podem contar até 10, podem contar até mais, até vocês pegarem bem o jeitinho. O segundo movimento, ele é um pouquinho mais difícil. Vocês vão correr no lugar, só que levantando bem alto os joelhos. Vamos lá, profs. Mostrando para eles como é que é. Ó, as profs estão fazendo para vocês. Entenderam mais ou menos? Agora, vocês vão fazer junto com as profs. Ó, levantando. Cuidado para não colocar a coluna muito para trás. Tá? Correndo no lugar. Beleza? O terceiro movimento. As profs vão virar um pouquinho de ladinho para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Vocês vão colocar as mãozinhas aqui atrás. Certo? E vão correr encostando os pezinhos nas mãos. Vamos lá, prof? Então, ó. Esse é mais tranquilo. Beleza? Agora, façam junto com as profs para ver se vocês conseguem. Isto! Beleza! O último movimento, ele é um pouquinho mais difícil. Então, vocês vão levantar a mãozinha direita de vocês e a perninha esquerda ao mesmo tempo. Para fazer esse movimento. As profs vão fazer para vocês. Vamos lá. Aqui e aqui. Ó. É um movimento compassado, ó. E pulandinho. As profs estão fazendo melhor aí para vocês verem. Vamos tentar fazer junto com as profs? Vamos lá, profs. Fazendo. Isso! Beleza! Beleza! Joia! Aí na casa de vocês, se vocês verem que vocês demoram um pouquinho mais para conseguir, conta até 10, conta até 20, até conseguir fazer bem certinho o movimento. Esses quatro movimentinhos que as professoras mostraram para vocês. Beleza? Esses foram os quatro movimentos básicos da corrida. Tá joia? Agora, para a nossa próxima atividade, as professoras vão organizar aqui o nosso espaço. E na casa de vocês, vocês vão precisar de algum balde que a mãe tenha aí em casa, alguma bacia de lavar roupa, né? Bolinhas, pode ser bolinha de papel, bolinha de borracha, bolinha de meia. Daqui a pouco, até as professoras vão ensinar vocês a fazer a bolinha de meia, para quem não souber. Qualquer tipo de bolinha que vocês tenham em casa. Desafiem os irmãos, o papai, a mamãe, os primos para brincar com essa atividade junto com vocês. É uma atividade de lançamento, beleza? Então, prof, vamos ensinar as crianças a ver como é que faz a bolinha de meia? Então, ó, qualquer tamanho de meia. Aqui a professora Marcele tem uma meia maior, a professora Cláudia tem uma meia um pouquinho menor. Então, o que elas vão fazer? Vão enrolar, vão enrolandinho a meia. Enrolando, 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 até chegar na pontinha. Chegou na pontinha, vai virar a pontinha ao contrário ali, ó. Virou a pontinha, dá uma amassadinha na meia, assim, para ela ficar um pouquinho mais redonda. Claro que ela não vai ficar bem redondinha, né, prof? Mas já ajuda, ó, como ficou bonitinha a bolinha de meia. Tá? Então, essa é uma opção para vocês, a bolinha de meia. Bolinha de borracha, bolinha que vocês têm em casa, até um bichinho de pelúcia, as professoras colocaram ali também. Então, como que nós vamos fazer essa atividade? É uma atividade de lançamentos, né, prof? Professores. Vocês vão pegar uma bolinha, profs. Vamos mostrar primeiro como que é o movimento do lançamento, para a gente fazer bem certinho. A professora Cláudia escreve com a mão esquerda, né, professora? E a professora Marciele escreve com a mão direita, ó. São mãos diferentes. Então, é o esquema da mão dominante delas. Então, a professora Cláudia vai fazer com a sua mão dominante, que é a mão esquerda. E a professora Marciele com a mão direita. Então, a professora Cláudia vai mostrar o movimento. Vocês vão colocar a bolinha próxima à orelha, né? E, na hora de lançar, tem que lançar por cima da cabeça. Vocês não podem abrir o braço, assim, e nem jogar por baixo. Tem que lançar por cima da cabeça, correto? Aí, ó, reparem que tem vários baldes em diferentes distâncias, que nós deixamos ali. Ali na casa de vocês, vocês podem fazer, assim, por pontos. Ah, no mais pertinho valeu um ponto. No mais longe valeu dois pontos. E assim por diante. Vamos ver se a professora Cláudia acerta no balde mais pertinho. Ó, ela está ali naquela primeira marcação ali. Vamos ver se ela acerta no balde. Vamos lá, prof. Ih, a prof errou, né? Porque estava muito... Essa bolinha também pula, é mais complicado. Vamos ver a professora Marciele. Vamos lá, prof. Quase, até virou. Virou a bacia, né? Agora, a professora Cláudia pegou um bichinho de pelúcia. Para jogar, que é uma opção também nossa, certo? Vamos lá, prof. Vamos fazer o movimento. Ui, essa passou longe, prof do céu. Vamos ver a professora Marciele. Ó, reparem no movimento da professora. A mãozinha aqui perto da orelha. E lançou. E a bolinha de meia, vamos tentar agora no balde mais longe. Ver se vocês conseguem. Vamos lá, vamos tentar. Olá. Ui, quase. Vamos lá, professora. Mas, que coisa. Então, as professoras conseguiram a marca de zero pontos. Então, na casa de vocês, vocês podem tentar, 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 até conseguir, certo? É fácil? Não é muito fácil, não, né? Mas vocês vão tentando até vocês conseguirem. Beleza? Agora, a nossa próxima atividade vai ser uma atividade de salto, que a professora Marciele vai mostrar para vocês. Aí, na casa de vocês, vocês podem fazer na grama, se vocês tiverem grama em casa. Podem fazer na sala também, né? Para fora, na calçada. Só tomem cuidado para não fazer em um local muito liso, tá? Fazendo um local, assim, que seja mais firme. E de tênis, de preferência, tá bom? Então, aqui, nós colocamos três marcações aqui, como vocês podem ver. Aqui, né? A primeira marcação, aqui a segunda e a terceira. A professora Marciele vai tentar saltar aqui na primeira marcação. Como está mais pertinho, ela não vai precisar pegar impulso. Ela só vai, né, pegar o impulsinho no local e vai saltar. Então, para vocês verem como ela vai fazer. Pode ir, professora. Aqui e saltou. Tranquilo. Na casa de vocês, vocês também fazem essa marcação. Professora, então, vamos voltar lá para o início. Agora, como está mais longe, a prof vai pegar um pouquinho de impulso para trás, certo? Vamos fazer primeiro em câmera lenta, professora, para mostrar para eles que você vai colocar um pé de apoio e depois saltar. Então, vamos lá. Câmera lenta. Aqui, aqui e saltou. Como ela fez devagarinho, ela não conseguiu atingir o objetivo. Agora, vamos fazer certinho agora. Fazendo rapidinho, pegando o impulso. Vai saltar. Aqui um pé. Saltou. Ó, por isso que precisa ser num local que não seja liso, né, professora? Para não escorregar aqui. Lá na casa de vocês, vocês podem fazer com mais marcações também, se quiser, né, profe? Beleza, gente? Então, como vocês podem ver, o atletismo, ele faz parte dos esportes de marca que nós trouxemos para vocês hoje. Tudo bem, gente? Gostaram da aula? Vamos pedir para vocês sempre mandar fotos, mandar vídeos para ver como que vocês estão fazendo em casa. Tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima, pessoal! Já podeis a pátria, filhos? Tchau. 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 Nossa. Que som é esse? Vocês já estão aí, crianças? Nossa, eu nem percebi que vocês já estavam assistindo o programa. Eu estava aqui vendo o meu álbum de fotografias. Tudo bem com você, meus amores? eu estava morrendo de saudade de vocês. Então, deixa eu tirar o meu binóculo aqui, né? Para não me atrapalhar na aula de hoje. Vamos deixar ele aqui do ladinho. Crianças, eu trouxe hoje para vocês o meu álbum de fotografias. Vocês querem ver comigo? Este álbum eu fiz em uma viagem que eu fui lá para o Pantanal. Vamos lá dar uma olhadinha comigo? Tem uma foto que eu gosto muito que eu quero mostrar para vocês. Vocês querem ver? Olha só, essa foto aqui. Olha que linda esta foto. Vejam aqui. Viram que legal? Vocês sabem que foto é essa? Essa é a primeira foto que eu tirei lá. Vocês viram quem estava aqui junto comigo na foto? Quem era? Muito bem, olha aqui. Vejam de novo. Olha lá. O... Que animal é esse, crianças? Muito bem. O jacaré. Jacaré. Alguém de vocês conhece o jacaré? Nossa, eu conheci o jacaré lá no Pantanal. E pensando nisso, crianças, também trouxe para vocês uma foto bem linda para mostrar para vocês como o Pantanal é maravilhoso, é colorido, é cheio de animais de várias espécies. Também está aqui dentro do meu álbum essa foto. Olha só que foto linda. Vejam aqui comigo. Olha só. Viram como é colorido? Isso daqui é uma foto no final do dia lá no Pantanal. Olha só como é colorido. A vegetação, tem várias espécies de animais. Viu que lindo? Mas eu tenho uma grande curiosidade para contar para vocês que é muito importante. Vocês sabiam que os jacarés já estiveram em extinção? Então, verdade, eu aprendi isso lá no Pantanal. Mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela participou de uma campanha de preservação dos jacarés. Eu vou dar uma dica para vocês. Ela é uma pessoa muito importante, muito inteligente. E ela é principal que cuida das florestas, protetora das florestas e dos animais. Então, durante essa semana, fiquem de olho nas aulas, porque na sexta-feira ela vai ensinar para vocês, sabe o quê? Uma poção mágica de preservação do meio ambiente. Viram que legal? Crianças, eu estava lembrando aqui. Eu tenho mais uma foto para mostrar para vocês. Na minha chegada ao Pantanal. Vocês querem ver comigo? Então, vamos ver aqui. Olha só. Olha que linda essa foto. Essa foto fica lá no portal. Vejam comigo. Eu vou colocar lá na tela para vocês verem melhor essa foto, para eu poder explicar para vocês bem certinho como que é lá no Pantanal. Fiquem de olho na tela. Está escrito Transpantaneira. Lá se inicia tudo, crianças. E diz assim, aqui começa o Pantanal do Mato Grosso. Então, crianças, onde que fica mesmo o Pantanal? Muito bem, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E lá moram milhares de jacarés. Mais de 35 milhões. Vocês acreditam nisso? É muito jacaré. Para todo lado que a profe olhar, tinha jacaré, jacaré, jacaré. Mas eles são de duas espécies. Jacaré do Papo Amarelo e jacaré do Pantanal. Crianças, vocês sabiam que o jacaré e o crocodilo são diferentes? Eles são parentes, eles são primos, mas eles têm algumas diferenças. Vocês querem saber quais são essas diferenças? Então, fiquem de olho na tela que eu vou explicar para vocês. Jacaré ou crocodilo? Os jacarés têm uma variação de cores que vai do cinza até o verde. Seu focinho é mais largo e arredondado e a cabeça mais curta. Vejam lá, crianças. Passem o dedinho lá, ó. Na imagem, no focinho do jacaré. Ela é mais arredondada. Vejam lá comigo. Muito bem. Agora, vamos ver o nosso amigo crocodilo. O nosso amigo crocodilo, a cor dele é mais marrom escura. E o formato do seu focinho é mais fino, em formato de um V. Vejam lá comigo. Passem o dedinho. É um V de ponta cabeça. Viram que legal? Mas vocês sabem me dizer, crianças, como nós podemos diferenciar o jacaré do crocodilo? Ah, uma boa pergunta, né? Pelos dentes. Viram que legal? Vamos ver novamente a tela para a gente ver a diferença do jacaré para o crocodilo? Fiquem de olho. O jacaré, quando fecha a sua boca, não é visível os seus dentes. Olha, ele está com a boquinha fechada. Nós não podemos ver seus dentes. Já o nosso amigo crocodilo, quando fecha a sua boca, crianças, que medo. Olha quantos dentes nós podemos ver. Esta é a diferença entre o jacaré e o crocodilo. Viram que legal? Crianças. Mas pensando nisso e falando sobre o nosso amigo jacaré, eu tenho mais uma foto aqui do meu álbum para mostrar para vocês. Uma coisa que eles adoram fazer. Sabe o que é? Vou mostrar para vocês aqui. Fiquem de olho. Olha só. O que será que o jacaré está fazendo aqui? Vocês sabem me dizer? Olha lá. Tem vários jacarés. Aqui tem um. O que ele está fazendo? Ele está dando um mergulho, crianças. Sabia que eles adoram, adoram dar um mergulho para se refrescar? E principalmente, eles gostam muito de viver nos rios e nos lagos lá do Pantanal. E à noite, eles utilizam os rios e os lagos para realizar a sua caça. Sabiam disso? Por isso, querem ficar de olho na tela lá? A própria vai mostrar para vocês melhor a foto. Vamos lá? Olha lá. Vários jacarés no lago. E o outro lá nadando. Então, eles adoram fazer esse mergulho durante o dia, quando está calor. Viram que legal? Crianças, pensando nisso, eu acho que eu tenho uma coisa bem legal para contar para vocês. Hoje, nós teremos a participação de um amiguinho de vocês, o Davi, lá do CEMEI Romeu. Ele está cheio de perguntas para fazer para nós. Vocês querem ver as perguntas deles? Fiquem de olho na tela. Professor, por que os jacarés gostam de tomar só e ficar com a boca aberta? Muito bem, Davi. Adorei sua pergunta. E eu já sei como te responder. Espera aí um pouquinho. Vamos ver aqui. Eu tenho a resposta aqui dentro do meu álbum. Olha só. O Davi perguntou para a gente por que os jacarés gostam de ficar tomando sol com a boca aberta. Sabe por que, crianças? Vou contar para vocês por que ele gosta de ficar tomando sol com a boca aberta. Porque o corpo dele, a pele é bem grossa. Então, quando ele abre a boca, a pele de dentro da sua boca é bem fininha. Então, absorve mais rápido o calor. Sabiam disso? Por isso que ele fica tomando banho de sol com a boca aberta. Porque assim, ele fica com o seu corpo quentinho mais rápido. Sabiam disso? Querem ficar de olho na tela? Fala lá, a prof vai colocar a imagem para vocês verem melhor. Vejam lá. Olha só. Lá ele está tomando sol com a boca aberta. Viram que legal? Mas eu acho, crianças, que o Davi ainda tem mais perguntas para fazer para nós. Vamos ficar de olho na tela e ver o que ele quer saber sobre os jacarés? Fiquem de olho junto comigo. Professor, do que os jacarés se alimentam? Olha só, Davi. Muito bem. Adorei sua pergunta e eu tenho a resposta para ela. Fiquem de olho numa foto que eu tirei morrendo de medo, crianças. Eu tirei essa foto e saí correndo de medo do jacaré. Fiquem de olho. Vejam lá comigo. O que o jacaré está comendo ali, crianças? Um peixe. Vocês viram, gente? Eu fiquei morrendo de medo quando fui tirar essa foto. Mas o nosso amigo jacaré não se alimenta só de peixes. Ele tem um cardápio bem variado. Ele alimenta-se de peixes, de aves e pequenos mamíferos. E são classificados como carnívoros. E vocês sabiam que a mordida dele é tão forte e capaz de quebrar o casco de uma tartaruga grande? Mas só atacam os seres humanos quando se sentem ameaçados. Vocês sabiam que ele é considerado um animal selvagem porque vive livremente em seu habitat, rios e lagos? Não são domesticados. E em alguns momentos possuem instinto agressivo com relação aos seres humanos. Por uma questão de autodefesa. E agora, crianças, para nós deixarmos nossa aula mais animada e mais divertida, vocês querem brincar comigo? Eu adoro brincar. Mas para isso, eu preciso que vocês levantem aí do sofá para a gente brincar juntos. Vamos lá? Vamos brincar de classificar os animais em selvagens ou domésticos. Vocês me ajudam? Então, fiquem de olho na tela. Vejam essas imagens. São vários animais, crianças. Temos a onça-pintada, a capivara, o jacaré, a sucuri, o cachorro, o gato, o porquinho da Índia e a galinha. Vamos classificá-los em animais selvagens e domésticos. Na floresta, serão colocados os animais selvagens e na casa, os animais domésticos. Vamos lá comigo? Fiquem de olho, me ajudem. A onça é considerada um animal doméstico ou um animal selvagem? Muito bem, crianças, um animal selvagem. E o cachorro? Ele é considerado um animal doméstico. Muito bem. E a capivara? Um animal selvagem. Joia! E o porquinho da Índia será? Muito bem, crianças, doméstico. E o nosso amigo jacaré? Eu já contei para vocês. Muito bem. Um animal selvagem. E o gatinho? O gatinho, um animal doméstico. E a nossa cobra sucuri? Ui, que medo! Ela é um animal selvagem, bem perigoso. E a nossa amiga galinha? Muito bem, crianças. Um animal doméstico. Mas eu já ia me esquecendo. Eu trouxe um animal doméstico para apresentar para vocês. Ah, vocês acharam que eu não pensei nisso, né? Então, está aqui dentro do meu álbum de fotografia. Vocês querem ver comigo? Deixa eu achar aqui. Quem será que eu trouxe de animal de estimação? Essa daqui é a Belinha. E ela é a minha cachorrinha de estimação. Viram que linda que ela é? Ela adora tirar fotos. Ela é um pouco temperamental de vez em quando. Mas é muito amável. E ela é meu animal de estimação que vivi lá comigo na minha casa. Viram que legal? Mas, crianças, eu acho que o Davi ainda tem mais alguma pergunta para fazer. Porque ele é um menino muito curioso. Vamos ficar de olho na tela e ver o que o Davi quer saber sobre o jacaré? Vamos lá. Professora, que som o jacaré faz? Legal, Davi. E que som o jacaré faz? Hum, eu pensei nisso também quando eu estava na minha expedição lá no Pantanal. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Ui, que medo, crianças. Vocês ouviram isso? Será que tem um jacaré aqui dentro? Não, né? Eu acho que... Ui, que medo. Não, crianças. É só a foto que eu tirei dele. Ele estava muito feroz, muito braço. Eu não sei se ele estava estressado ou se ele estava com fome. Mas sei que o som dele é muito forte. Parece um motor de um carro. De tão forte que é. Viram que legal? Gostaram da pergunta do Davi? Hum, muito bem. Crianças, pensando nisso, eu trouxe mais algumas imagens para mostrar para vocês. Uma coisa muito importante que acontece na vida dos jacarés. Vocês sabem como que os jacarés nascem? Hum, não sabem, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Tem mais fotinhos aqui. Já está quase acabando o meu álbum de fotografias. Olha só. Vocês conseguem ver? A prof vai colocar lá na tela para vocês verem melhor esta imagem do meu álbum de fotografias. O que a gente consegue ver aqui? Vamos ver lá na tela? Fiquem de olho. Olha só. Ali é o ciclo de vida do nosso amigo jacaré. Como que ele nasce? Mas o que vocês estão vendo, crianças? Muito bem. Ele nasce do ovo. Olha lá. Tem ele dentro do ovo. O ovo se quebrando. O filhotinho do jacaré saindo do dentro do ovo. E quando ele está na fase adulta. Viram que legal? E pensando nisso, vejam só o que a prof trouxe para vocês. Vou deixar o meu álbum de fotografias aqui do lado. E eu trouxe para mostrar para vocês aqui na bancada o ciclo de vida do nosso amigo jacaré. Eu vou contar uma pequena historinha para vocês de como funciona o ciclo de vida do jacaré. Fiquem de olho aqui comigo. Olha só. Vamos organizar aqui na bancada. Vamos trazer aqui para que vocês possam visualizar bem. Olha aqui. A mamãe jacaré vai lá na beira da lagoa. Pega várias folhinhas, vários galhinhos secos, como vocês podem ver. E faz o seu ninho bem grandão. Ali ela deposita todos os seus ovos. Olha, está cheia de ovos de jacaré aqui. Aí com o passar dos dias, ela cuida desses ovos para que nenhum outro animal chegue lá e faça qualquer coisa com seus ovos. Ela protege seus ovos que vão se transformar em filhotes de jacaré. Aí passado algum tempo, que ela está lá chocando seus ovos, a gente já consegue, quando está próximo do nascimento, vocês sabiam que a gente consegue ouvir o som do filhote de jacaré dentro do ovo? É possível ouvir o som deles, que eles estão pedindo socorro, estão pedindo para sair, que já está na hora de nascer. Vocês querem ver o que nós temos aqui dentro desse ovo? Então, vamos ver aqui o que nós temos aqui dentro. Hum, o que será? Olha lá, crianças, o que nós temos aqui? O que é isso, crianças? Um filhote! Olha como ele é pequenininho. É o filhote do jacaré. Viram que legal? Depois que ele nasce, crianças, ele se transforma num filhote. E uma coisa bem legal é que quando ele sai de dentro do ovo, ele já sabe procurar o seu alimento sozinho. Ele não precisa da ajuda da mamãe, ele é muito independente. Porém, ele vai, procura os seus alimentos e volta para perto da mamãe, para a mamãe protegê-lo. Até os dois anos de idade ele faz isso. Vai, busca o seu alimento e volta para próximo da mamãe. Depois dos dois anos, ele se transforma em adulto. Olha o tamanho que ele fica. Fica enorme e ele vai crescendo. Quanto mais ele se alimenta, mais forte ele fica e maior ele fica. Aí, a partir dos dois anos, ele já se transformou em adulto. Viram que legal? Gostaram do ciclo de vida do nosso amigo jacaré? Viu que interessante? Mas, pensando nisso, a prof trouxe para vocês mais alguns animais. E eu preciso da ajuda de vocês para a gente pensar junto e classificá-los em animais que colocam, que põem ovos. Que são classificados como animais ovíparos. Vamos lá ficar de olho na tela? Vocês me ajudam a classificar os animais que são ovíparos, que põem ovos? Fiquem de olho na tela. Eu preciso que vocês apontem com o dedinho quais animais põem ovos. A galinha põe ovos? Muito bem, crianças. Estão me ajudando. A vaca põe ovos? Não, a vaca não põe ovos. A nossa amiguinha tartaruga coloca ovos, põe ovos? Muito bem, põe ovos. E o peixinho? Muito bem, ele põe ovos. E a nossa amiga ovelhinha? Ela põe ovos? Não, ela não põe ovos. E o nosso amigo jacaré? A jacaré é fêmea. Lembrem disso. Ela põe ovos. Muito bem, acabamos de aprender, né? E o nosso amigo cachorro? Ou a cachorra fêmea? Não põe ovos. Muito bem. Agora que a gente já classificou, eu quero que vocês me ajudem a contar quantos animais nós classificamos como ovíparos. Vamos lá? Fiquem de olho lá na tela. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Muito bem. Viram que legal? Gostaram dessa brincadeira, crianças? Eu adoro brincar com vocês. Crianças, a nossa aula de hoje já está chegando ao fim. Vocês aqui, passou muito rápido, muito rápido mesmo. Mas antes de ir embora, eu peço para vocês que vocês anotem os materiais que nós vamos precisar para a próxima aula. Fiquem lá de olho na tela. Nós vamos precisar para a próxima aula do alfabeto móvel. Não esqueçam, todos devem ter aí na casa de vocês. Então, separem para a próxima aula. Crianças amadas, a profe agora precisa realmente ir embora. Mas eu quero agradecer a participação do nosso amigo Davi, lá do CEMEI Romeu. E deixar um grande abraço e um beijo bem grandão para todos vocês que estão nos assistindo. Um beijo grande e até a próxima. Fiquem de olho na tela que nós temos o vídeo do nosso amigo Jacaré do Papo Amarelo. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor ele. Tá certo, crianças? Tchau! Vamos convidar você para uma aventura especial Vamos juntos conhecer os animais do Pantanal Tem a boca grande Dentes afiados e paralelos O cinho largo todo achatado É o jacaré do Papo Amarelo Mora em pântanos ou riachos Está ameaçado de extinção Vamos cuidar bem dele Ele precisa de proteção Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um tutorial mão na massa Eu sou a Prof. M e vim ensinar um quebra-cabeça muito divertido Que relembra muito a minha infância Por isso que eu trouxe para mostrar para vocês E vocês vão me perguntar Por que ele é diferente, professora? E eu vou contar para vocês Ele falta a peça Mas é de propósito É para a gente conseguir montar no nosso tabuleiro Então vamos aos materiais? A gente vai precisar de papelão De papel sulfite De régua Canetinhas E tesoura Tesoura, cola Então vamos lá Primeiro eu vou pegar esse papelão E vou medir Pede ajuda para um adulto Porque vai ser necessário para fazer o recorte Então vamos lá A gente vai usar a medida de 15 centímetros 15 15 centímetros aqui Mais 15 No formato de um quadrado Olha lá Eu acho que o quadrado vocês conseguem fazer Porque é o que a gente aprende lá na nossa escola Vamos lá Feito esse quadrado Nós vamos recortar Se vocês tiverem dificuldade Pede lá para o adulto Recortar para vocês A professora já trouxe um recortado Vejam para vocês Ele é o formato 15 centímetros aqui E 15 centímetros aqui Vamos separar Deixar de lado Daí a gente vai precisar fazer Outro quadrado Na mesma medida Então agora a professora vai recortar até o fim Aqui porque vai usá-lo Então tá lá Vamos continuar recortando Ele Lá na infância da professora Eu brincava muito E ele Antigamente ele era feito de acrílico De madeira Olha lá Com essa tesoura pequenininha A gente tem um pouco de dificuldade Porque o papelão é É duro, né Ó Terminando de recortar já Olha lá E pra ele ficar nesse formato Aqui Com essa Base Mais funda Eu vou ter que cortar O meio dele Olha aqui Então eu vou tirar Com a régua Dois centímetros e meio De cada lado Aqui Aqui Aqui, ó Todos os lados iguais Porque ele é um quadrado, né Aqui Então eu vou medir de novo Vou riscar Pra formando Esse Quadrado E aqui Então agora Eu vou pegar a tesoura maior Pra poder Furar, ó Pode Ó Então ele ficou Assim Como esse Ó E vocês vejam Que é um papelão De uma caixa Encontrada Em vários Nos lugares Nos mercados Porque ele tem a propaganda Aqui, né Então ele sobra Esse Quadradinho Então com esse papel sulfite Eu vou Vou cortar A medida Desse Desse daqui Daí o que que eu vou fazer Olha, crianças Eu trouxe três Jeitos Que vocês podem fazer Esse quebra-cabeça Ó Primeiro eu usei Lá da revista Que eu tinha lá na minha casa Eu tirei uma imagem Depois Eu peguei um desenho Impresso E pintei E Depois Uma aluna Da nossa rede Que por coincidência É minha filha Ela fez um desenho Pra mim Bem bonito esse desenho, né Então Eu posso usar vários Usem a imaginação A criatividade Vejam o que O que é melhor Pra vocês fazendo Eu vou fazer um desenho Aqui pra mostrar pra vocês Vou fazer uma árvore, né O tronco dela Da minha árvore É o marrom Daí eu vou usar o verde Pra fazer As folhas Né Eu vou fazer um sol Ó Então eu vou pegar essa O meu desenho Vou passar a cola, né Olha lá Vou espalhar um pouco, né Pra Pra ficar bom Aqui Vou colar nesse meu Quadradinho Feito isso Vou usar a régua Novamente E vou medir aqui Três Três por três Os nossos quadradinhos E aqui do mesmo jeito Vou transformar em nove Quadrados E aqui eu vou recortar Olha lá Peçam a ajuda De um adulto, né Se tiverem dificuldade Pra vocês não se machucarem Porque a professora Tá precisando usar A tesoura grande Olha lá Aqui Então a Então a professora Trouxe um Já pra mostrar pra vocês Eu colori aqui Com uma tira de papel Do EVA E daí Feito isso Tudo isso que eu já fiz Eu vou pegar esse daqui E vou colar Nesse Quadrado Maior Então Eu já fiz o meu desenho Eu já cortei o papelão Eu já cortei o meu desenho Que eu colei no papelão Então agora eu vou Fazer assim Se vocês não quiserem colorir Não tem problema Ele vai ficar assim Eu vou montar aqui pra vocês Nesse nosso tabuleiro Esse daqui, ó O jacaré Vejam aqui comigo Olha lá Ó, o jacaré é a mesma forma Do mesmo jeito Vocês vão ali E só vão mexendo, ó Pra montar ele De novo Opa Até formar o jacaré novamente Viram, crianças? Como fica o nosso jacaré montado Nesse tabuleiro? Vocês gostaram? Eu espero que tenham gostado Façam bastante na casa de vocês Chamem todo mundo pra brincar, tá bom? Beijos E até a próxima Chegamos ao final De mais um programa Vem Aprender Pegue as atividades enviadas Pela sua escola E continue estudando E se cuidando aí Na sua casa Faça todas as atividades Com muito capricho Você já sabe Vamos terminar o nosso ano letivo E nenhum coronavírus Vai impedir O seu aprendizado Até o próximo programa Tchau No ninho de mafagafos Há sete mafagafinhos Quando a mafagafa Gafa Gafam Os sete mafagafinhos Esta casa Está ladrilhada Quem a desenladrilhará? O desenladrilhador O desenladrilhador Que a desenadrilhará O desenladrilhador Você já sabe Transcrição e Legendas Pedro Negri